Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Depois de Gabriel Neves sumir dos treinos no São Paulo devido à lesão, ele está treinando normalmente na última semana, como Lance. Acrescentou que o desaparecimento de Gabriel Neves de alguns recordes de treinos do São Paulo, foi notado devido a uma lesão misteriosa. Mas parece que a situação do uruguaio, não é motivo de preocupação, o médio tem tido algumas dores no tornozelo, mas sim diagnóstico ou lesão grave, no entanto para evitar problemas maiores no departamento médico, começou também a fazer alguns trabalhos de reforço, o que teria explicado, a sua ausência nos registros, que o clube costuma publicar sobre treinamento Veja, tabela campeonato paulista isso colocaria Gabriel Neves à disposição, o que exclui a possibilidade de ser incluído na lista de lesionados do departamento médico, o jogador treina regularmente no CT da Barra Funda, ele se machucou no ano passado Gabriel Neves na partida contra Atlético Goiás, nas semifinais da Copa Sudamericana. Neste caso, o ligamento colateral medial do joelho direito. O esportista teve um bom período no elenco de Rogério Senni. Ficou afastado até o final do ano, e só voltou ao campeonato paulista no início desta temporada, porém, diferente do cenário que viu em 2022, o meio campista enfrentou uma situação, um pouco diferente neste ano. Com Mendes, Luan e Pablo Maia brigando pela posição, começou a perder espaço além da limitação de estrangeiros, que o tricolor no paulistão afetava. Ele jogou apenas duas partidas nesta temporada.